E o bonzinho? Coisa estranha. Ferrou. Eita, ele tá vindo pra cá. Meus amigos. O cara que quer lutar. Detesto esperar. O Piccolo disse. Mano, mata todo mundo da terra. Depois a gente conversa. Caralho, esse poder, velho. Tem um cheiro de sata. É só um pouquinho Coloca-os na sala do tempo Meu Deus, cara Para destrair, mais de um bug, o Goku se transforma em supercidade em trens Infelizmente, transformação exige esforço comunal Ele é obrigado a voltar para o outro mundo Por isso, o Goku está se transformando Por isso, o Goku se transforma em um lugar O Goku está se transformando Então, o Goku está na sala do tempo É o lugar Mas, por isso, copa em um lugar E se você quiser fazer um lugar Mas, quando o Goku está se transformando No lugar do tempo, o Goku está se transformando O que você pode transformar Tem que esperar Então, eu estou esperando O que você tem O que é isso? Meu Deus, Gotenks! Que legal, cara! Será que vai funcionar? O tempo vai parar aqui? Vai 30 minutos, né? Eita, Gotenks! O que vai funcionar com o Super Saiyajin? Caraca, poder, velho! Holy shit! O Super Bull tá nível 70, mano! Caraca, o Super Bull... Nossa, mano, Gotenks é muito forte! Eita! Eita! Caramba, velho! Cara, que eles misturam as habilidades, olha isso! Que massa! Cara, é muito poderosa essa D***! Cara, é muito poderosa essa D***! Caramba! E aí Meu Deus E aí Sentar uma porrada no Madimbu E aí 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 eles estão brincando Aqui E era brincadeira Não brinca Não tem nada Nem doce Nem doce Nem doce Não tem nada Não tem nada Olha só, então... Isso é um verdadeiro louco! Um cara louco! Que louco, você tá? É um rapaz! Que... Que isso! Que louco! Isso é um verdadeiro estranho para as minhas... Que louco! Que louco, que louco! Você vai voltar de novo! Que louco! Isso é... Caralho Abriu um buraco O louco Não Agora fodeu Véi Não Brinca E aí E aí, véi Tá, porra, fodeu Agora fodeu muito Uaaaaaah Ah, ah, ah Ah Da, ah, ah Ah, ah Fique O que é isso? 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 Eu não sei! Mas... É muito forte! Não tem que falar! Caralho! O que é isso? Que louco! Olha! Não se preocupe, a janela vai abrir! Olha, olha, olha! O que é isso? O que é isso? Nós também foram todos os que foram! O que é isso? Você é um pouco de cabelo novo! É um pouco de cabelo novo! Não é um pouco de cabelo! Não é um pouco de cabelo! É muito, 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 muito! Você já se tornou forte! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É... Meu pai? Ih, vou... Senti pressão, velho. Caraca, o Gotenks está muito forte, mano. Caraca. Meus amigos. O Gotenks está gigante. Vambora. Ah. 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 Meus amigos, que dano é esse? Caraca, velho. Que luta foi essa, irmão? Uma hora pra ver se a cabeleira é linda de novo. Uma hora pra ver se a cabeleira é linda de novo. Que luta foi essa, irmão? Ah, o que é isso? Não. Destransformei. Fudeu, velho. Ai, cacete. Agora desesperou. Foda, mano. Como assim? Ok. E aí, cacete. o imbecil é bem mais dramático que vermelho da mãe aumentar o seu poder coroi ta porra agora é a vez do gorro senta a porrada caraca mano olha isso ta porra porra tá agora exatamente o excremento dos sapos de popô excremento dos sapos de popô ok vamos lá gohan tudo depende de ti agora meu deus salve goten e os demais vambora gohan só depende da gente meu deus cara estou chegando rapaziada eita destruiu as montanhas para chegar e galera o gohan chegou gigante velho o retorno triunfal de gohan o caraca mano o 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 e se fudeu mano eu tô no meu poder massa pode tentar matar e chegar mais que porrada hein só isso tem pra oferecer caramba ae ae não consegui soltar mais cinco a tempo ae 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 Eu vou poder liberar no máximo, velho. Cara, olha a porrada que tá tomando. Quebrou. Tomar? Vamos! Meus amigos... Já que eu chamo ele de uma... Muita franca. Muita franca. Pô, uma bicuda na boca. Que? Sublime de nível. Nível 70 com o Gohan. Caraca. Diz que não pode derrotar ao vivo. Azar o seu. Meus amigos... Não pode ter acabado. Eu tenho que ter, mas... Caraca. Tendê já viveu. O que? Tendê no lugar... Como assim está todo mundo? Ele também... Talvez, a falta de alegria. O que? Tua boa? Talvez, a beleza de alegria! É o Mr. Satan, eu vejo o que? O que é? O que é? Ou! O Mr. Satan! É um alto caro! É, eu te trouxe. Eu já vi o templo de Jesus. Eu vejo a minha casa, mas eu não vejo a minha casa. Sim. Dende! Você está bem vindo. Popo... Eu... 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 O que é? oi a cara dele tá ver de Deus meu Deus como assim Deus tá porra ainda tem coisa aí né E aí e aí e aí oi chibi Tati meu cara não é o primeiro cara de lutar com eles O que é isso? Você é esse tipo de... O que é isso? O que é isso? Vocês estão com medo agora! Vamos lá! Espere! O que é estranho? Riu! Jum! 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 O que é isso? Jum! 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 O que é isso? Jum! Não, eu não tenho nada, mas eu não tenho nada de ver com o futuro, mas eu não tenho nada de ver com o que eu acho. Fudeu! 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 Não, não é, senhor! Eu não tenho nada de ver você, eu não tenho nada de ver você! É por você, por você. Você é o que eu acho que é o meu inimigo! Eu não creio Agora fiquei demais Caraca Fedeu Inteligente Se você quiser me agir e se for um atleta, se você for atleta, se você for atleta, você pode me agir. Não sei o que eu entendo, não é? Não tem inimigos, mas não tem inimigos, mas o que é que você vai fazer? O que você disse antes? Se você for atleta, você vai me derrubar, é o objetivo principal! É o objetivo da minha vida. Entendi. É isso aí. É o resultado. Não senta porrada assim na mão mesmo, né? Combo infinito, que se chama? Ah, não. É o poder do Gotenks. Vamos embora. É o que tu quer, né? Meu Deus. Né? Não tá tão forte assim, mano. Incrivelmente tu tá mais, Go-Go-Ha. A gente ainda tá mais forte do que ele. Vai tomar ele na boca pra prender. Quebrei. Toma. Agora vai. Meus amigos, que porrada na boca. É, não me pareceu assim tão forte. Já fosse mais. Nem conseguiu me tirar a minha barra de vida verde. Será que tem mais do que isso? Eu nem tô... Eu tô no super máximo. Acabou? Foi de boa, mano. Vamos, nível 71. Tudo isso? Tá, isso é preocupante. O Gotenks e Trunks ficam em apuros. Quando o tempo da fusão termina, durante a luta contra o Madibu.